Oi, oi, meus amores, coisas lindas do meu coração, meus xixuzinhos lindos, como é que vai vocês? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Tô sumidinha, vocês sabem. Isso não é novidade, né? Dias que eu não posto videozinho aqui pra vocês. Mas eu vou gravar esse videozinho bem bacana aqui. Eu vou postar aqui pra vocês. E então já clica no gostei, que é pro YouTube. Tá entregando pra vocês os próximos vídeos. Cada vídeo que você vê meu aqui, você clica no gostei, tá bom? E deixa eu falar pra vocês. Vou fazer... Eita que o sol veio tinino na minha cara. Vocês não estão entendendo. Tá um sol pra cada um ir parar o pé. Mas um sol lindo, lindo, lindo. E deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tinino. Ó. Eu tava aqui comendo meu macarrãozinho com sardinha. Gostoso demais. E vou fazer uma coisa agora de tarde. Vocês... Vou gravar pra vocês verem. Vou tá... É... Realizando... É um sonho, né? Um sonho. Que eu nunca tive esses sonhos, assim. Mas... É... Vou falar pra vocês no próximo vídeo. Eu vou tá indo... É... Fazer uma coisa, uma coisa. Olha, gente. Como o sol, ele deixa a minha pele irritada. E aparece essas... Essas manchinhas, tá vendo? Quando o clima tá... Tá bom. Não tá calor, não aparece. Mas o sol esquentou aqui. E o meu rosto... Automaticamente escurece. Olha a moriçoca. Em plena luz do dia. Tá vendo? Ainda não maté. É ordinária. E... Eu vou falar... Eu vou mostrar pra vocês. Comi mais um pouquinho. Porque eu coloquei só um pouquinho aqui dentro. É pequenininha a vasilha. Vocês gostam, gente, de macarrão com sardinha? Fala aí pra mim. Hum! Eu vou comer aqui... Porque eu acho falta de educação. Eu comi na frente de vocês e falaram de boca cheia. Mas eu vou comer. E... Eu vou gravar pra vocês o que é que eu vou fazer. É uma coisa bem legal. Não... Nunca foi um sonho meu. Mas... Vai ser realidade. Hum! E vai ajudar muita gente aqui nos vídeos. Vocês vão ver. Vai ficar show de bola. Hum! Faltou só um molho. Hum! Tchau.